Vestido de setim Os sapatos vermelhos desenham Pelo chão traços com perfeição Recolhe-se ao lar, sempre sozinha Romances embalam a sua noite Passeia na ilusão A espera de um bem Mas não é de ninguém Brigas, discussões Envolvendo mais de dois Tudo girando por ela Fáceis relações lhe aborrecem Sexo sem amor Lhe deixa feliz Mas no fundo não deseja o mal Há ninguém que fala por mim Por ela também Mas no fundo não deseja o mal Há ninguém que fala por mim Por ela também Brigas, discussões Desenvolvendo mais de dois Tudo girando por ela Fáceis relações Lhe aborrecem O sexo sem amor O sexo sem amor Lhe deixa feliz Mas no fundo não deseja o mal Mas no fundo não deseja o mal Há ninguém que fala por mim Por ela também Lhe deixa feliz O sexo sem amor O sexo sem amor O sexo sem amor